O técnico Silas exigiu nos trabalhos técnicos desta quarta-feira toques de bola e raciocínios rápidos dos jogadores em um campo com dimensões reduzidas, pensando no jogo contra a Tombense no sábado em Tombos. Já fez trabalho já pra isso, né? Sabe que o time anterior era meio assim, né? Já estamos treinando já pra quando chegar lá fazer uma boa partida. O confronto será a estreia da Tombense no Campeonato Mineiro. Vai ser até um pouco difícil, porque a gente não vê ele jogar, né? Não jogaram ainda. Mas a gente vai estar preparado. Preparado também está o meio André Pinga, que foi elogiado pelo técnico Silas pelo desempenho técnico e físico no jogo contra o Tupi. Até eu achava que eu ia render menos, parte fisicamente, mas foi pra aguentar até o final. Com certeza já no segundo jogo já tô me sentindo bem melhor. O MEI acredita que o entrosamento da equipe acontecerá normalmente no decorrer do campeonato, mesmo sendo uma competição de tiro curto. O campeonato é curto, né? Mas na quarta, quinta rodada já os times já estão bem entrosados.